TV Sul Esporte, oferecimento, Odontologia Fernando Freitas. Há mais de sete anos mudando vidas e devolvendo sorrisos. Agora tá na hora de você cuidar de si mesmo e de sua saúde bucal. E nada melhor que restaurar o seu sorriso e a sua autoestima. Com a Odontologia Dr. Fernando Freitas, tudo isso é possível. Uma clínica especializada em devolver sorrisos através dos protocolos dentários. Atendimento com rapidez, conforto e alta tecnologia. Volte a sorrir agora mesmo com a Odontologia Dr. Fernando Freitas. Agende sua consulta com o Dr. Fernando Freitas pelo fone WhatsApp 991610920. Alô amigos, sejam bem-vindos ao TV Sul Esporte desta segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. Como sempre, nós vamos relatar tudo o que aconteceu no final de semana esportivo aqui na nossa cidade, no Brasil e no mundo. E a partir de agora você conosco confere tudo. E comigo aqui, João Augusto. Tudo bem, João? Tudo bem, Sérgio. Estamos aí numa segundona recheada de notícias que aconteceram nesse final de semana aqui local, regional também, pelo Brasil afora. Aí, pode ter certeza que serão programadas, Sérgio, nessa segunda-feira, o nosso TV Sul Esporte. É, pessoal, vamos falar do Campeonato Cinquentão, definidos as duas equipes que irá fazer a grande final do Campeonato Cinquentão Esporte Estância Regional 2023, que leva o nome em homenagem ao senhor José de Melo. Nesse final de semana, dois jogos aconteceram no Carlos Costa Monteiro e os resultados foram os seguintes. No sábado, nós tivemos a vitória do Bengala frente ao Guaxipeanos pelo placar de dois tentos a um. Um jogo muito bom de se ver, com muitas alternativas, pênalti perdido, né? E as equipes buscando sempre o ataque, sempre tentando fazer o gol. O Bengala abriu o marcador a um minuto de jogo com o artireiro Restinho, fez um a zero. Depois, na segunda etapa, o Jair acabou fazendo, o Jair não, desculpa, o número 11, o Paulinho japonês, né? Acabou fazendo aí, aos 20 minutos, o segundo gol da equipe do Bengala. E no finalzinho, já no, como se diz, no apagar das luzes, né? O João Bosco, zagueiro da equipe do Guaxipeanos, diminuiu mais um pouquinho tarde. Mas, João Augusto, o que a gente viu é que as duas equipes tiveram chances. Um a zero para o Bengala, o Guaxipeano teve um pênalti assinalado e o Batata cobrou e chutou para fora. Acabou aí desperdiçando o que seria o gol de empate. Com isso, a equipe do Bengala se aproveitou, fez o segundo gol e garantiu a vaga para a grande final. Ou seja, o jogo agradável de assistir, de presenciar o Bengala. Nós estamos cansados de falar, tem um bom time, o Cinquentão, o Guaxipeano também é um time muito rico em peças, em nomes, em atletas, né? E prevaleceu um jogo equilibradíssimo. Bengala no ataque, defendendo, a mesma coisa acontecendo com o Guaxipeano, né? E o resultado, ele ficou de bom tamanho, poderia ser também pulado do Guaxipeano, pelo jogo que aconteceu. Mas o Bengala foi muito feliz aí nas contas, você vê, um minuto de jogo, já fez o restinho, fez o primeiro gol. Já quebra um pouco o gelo, mas a equipe de Guaxipeano não se preocupou, não foi para cima, correu. Depois o Paulinho japonês fez o segundo gol. O Batata desperdiçou, você disse, por um pênalti, ali poderia dar uma outra vida no jogo. Depois, no finalzinho, o zagueiro, o João Busco, fazendo aí o gol de honra do Guaxipeano. Mas foi um senhor jogo de futebol, Bengala e o Guaxipeano. Olha, parabéns a toda a equipe do Bengala, mais uma final. Uma equipe que desde o início da competição mostrou que veio forte para a competição. Uma equipe muito bem ajustada, muito bem montada aí pelo Reginaldo, pelo Daniel, pelo Pirica. Uma equipe que realmente veio para a competição para poder chegar. E chegou, agora vai fazer a grande final. Do outro lado, a gente tem que parabenizar, e muito, a equipe do Guaxipeano, que não começou bem a competição, se acertou do meio para frente. E nesse jogo teve oportunidade. Então, quero parabenizar todos os jogadores do Guaxipeano, sua comissão técnica, através do Major Marques, que está lá sempre todos os jogos, comandando a equipe, juntamente com o Benê. E souberam, souberam ser derrotados. Souberam. Às vezes a gente pode não aceitar a derrota, mas você tem que saber como que você reclama da situação. O Guaxipeano viu que o Bengala foi superior e acabou vencendo por 2x1. Então, tudo isso valoriza muito a competição. Quero parabenizar aqui toda a comissão técnica, jogadores, as pessoas que estão envolvidas ali no Guaxipeano, que realmente souberam ser derrotados. E não deu. O Bengala deram os parabéns à equipe do Bengala, que foi para a grande final. Já no jogo de ontem, João Augusto, outro jogão de bola. Muitas alternativas também. Lá e cá, mas quem se saiu muito bem foi a equipe do Tequila. O Tequila venceu pelo placar de 4 tentos a 1 com os gols aí do Sidney. O artilheiro Sidney, ponta esquerda, sempre decisivo. Fez o primeiro gol, abrindo o marcador. Depois o Odair, duas vezes. E o Gato, que até nesse campeonato não teve muitas oportunidades de fazer o gol. Porque também estava contundido, não estava muito bem. Mas nesse jogo já estava melhor e ajudou a equipe do Tequila a fechar o marcador 4x0. Uma vitória maiúscula, uma vitória de equipe que realmente é de chegada. E o Bengala conseguiu. O Tequila conseguiu. Você já disse também de louvar e parabenizar a representação aí dos jogadores, da comissão do Guaranesa. Você entendeu? Um time também que tem muita disciplina, muita educação dentro de campo. Seus jogadores. Enfim, e pegou o Tequila, que também é uma das forças enormes no futebol 50 hoje, aqui da nossa cidade, também da região. E o Tequila aproveitou as oportunidades, as chances de gol. O Odair, todos os jogos que ele entra, Sérgio, ele faz gol. É o chamado matador. Ele fez dois gols, né? O jogo estava até um equilíbrio muito grande. E com a entrada dele, mudou, porque ele é muito oportunista, marcando aí duas vezes. Mas também, Sérgio, foi um outro jogo bacana, um outro jogo fantástico. Tequila 4, Guaranesa 0. Para você ver o primeiro tempo 0x0. Aí depois, logo a 8 minutos, o Sidney fez o gol. Depois o Odair aos 24, aos 34 e o Gato aos 35, fechou o marcador. E como você disse também, João Augusto, quero parabenizar aqui o Juninho, o Ademir, o professor Paína, o Pereira, o pessoal da comissão técnica da equipe de Guaranesa e todos os jogadores, que mesmo a situação, souberam perder, saíram, né? Logicamente tristes, né? Quem perde, logicamente, não sai contente, sai triste. Mas viu que a equipe do Tequila foi superior, venceu por 4x0 e está na grande final. Com isso, com esses resultados, aí nós já temos os finalistas do Campeonato Cinquentão. Essa partida vai acontecer no dia 20 de maio, portanto, no sábado, sem ser o próximo sábado agora, no sábado da frente, 20 de maio, essa grande final entre Tequila e Bengala, Bengala e Tequila. Aí nós vamos conhecer o grande campeão do Campeonato Regional Cinquentão. Um excelente campeonato de alto nível, que valorizou bastante com a presença de ex-jogadores profissionais. Porque, olha, você jogar ao lado ou contra de um jogador que vestiu a camisa da seleção brasileira, é um privilégio, né? Às vezes tem um ciuminho daqui e dali, mas olha que é um privilégio para quem está dentro de campo jogando. Porque abrilhantou muito a competição, a presença de vários ex-profissionais aí dentro desse campeonato. E ontem tivemos a estreia do Brito, jogando pelo Tequila, a primeira partida que ele pôde vir, abrilhanta o futebol. Então, tudo isso a gente realmente agradece esses dirigentes que não tiveram esforço, né? Todos os esforços que fizeram para poder trazer esses jogadores aqui para poder abrilhantar o Campeonato Cinquentão. Ou seja, não só abrilhante, como enriquece a tradição do Campeonato Cinquentão. Hoje é uma tradição na nossa cidade e também na região. É um campeonato bem preparado, bem organizado, muito disputado, né? E com esses ex-jogadores que passaram por grandes clubes do Brasil, seleção, isso aí ajuda muito, contribui muito para o brilho da competição. Tá aí, definida então a grande final do Campeonato Cinquentão, Tequila e Bengala, Bengala e Tequila, dia 20 de maio. Bom, vamos falar da Copa Record, os resultados do final de semana. É, a bola rolou, né? Na época da quinta rodada, é, com os seguintes resultados. É, Alfenêncio 3, Samanta de Parabassu 1, Vista Alegre Futebol Clube 2, Cruzeiro de Nampomoceno 1, tá? Esporte Clube Serraniense 5, América de Monte Santo 0, Campos Gerais 1, Academia Constante de Gospé 2, tá? Aí a equipe gospiana buscando uma vitória, arrancando uma vitória. Madureira, Madureira de 3 Corações 0, Coab de Lavras 1. Continuando ainda com os jogos de ontem, Vila Rica Futebol Clube 0, Juracan de Itajubá 5, fechando Extrema 1, Santo RTS também foram jogos aí, realizados na quinta rodada da Record. E ontem, Sérgio, a Academia Constante, sob o comando aí do Cezinho, conseguiu um resultado bom, jogando aí, vencendo 2x1 lá no Campos Gerais. É, a primeira vitória saiu, parabéns aos comandados do Cezinho, tomara que agora comece a engrenar um pouquinho mais aí pra poder ainda sonhar com essa classificação pra próxima fase. Mas uma vitória muito boa, fora de casa, venceu a equipe de Campos Gerais pelo placar de 2x1. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta. As melhores construções de nossas vidas devem durar a vida toda. Eu quero um doce lar. Eu quero preparar um café de qualidade. Eu quero uma empresa sólida. Seja qual for o seu projeto, a gente ajuda você a construir com segurança e qualidade. Brita Mil. Brita, concreto usinado e serviços de engenharia. Produtos de alta qualidade com entrega rápida. Brita Mil. Rodovia Muzambinho-Guaxupé. BR-491. Kilômetro 94. Zona Rural. Brita Mil. Fone 353571-1212. O que o Ano Novo tem? Tem uma janela aberta pra infinitas possibilidades. De se superar, se redescobrir. De dar um salto na direção daquele sonho. Afinal, o nosso desafio é abraçar novas oportunidades de recomeçar. O que o Ano Novo tem? Aqui tem compromisso. Aqui tem Unimed. Olá pessoal, tudo bem? Você que assiste a TV Sul de Guaxupé, nós estamos aqui pra anunciar. Às 15 horas, nós vamos estar aqui num programa que se chama A Hora da Misericórdia. Vamos estar apresentando essa misericórdia divina para você. Queremos adentrar na sua casa. Vai estar eu, Marquinho e mais algumas pessoas. Seja bem-vindo, Marquinho. Seja bem-vindo, Sebastião. Seja bem-vindo a todos da TV Sul e região. Isto mesmo. Nós vamos estar aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. E você é o nosso convidado especial. Venha participar conosco. E aí E aí E aí O IPTU que você paga em dia ajuda a prefeitura a cuidar bem de Guaxupé. Pague à vista com 10% de desconto até 10 de maio ou parcele em até 10 vezes sem juros. E agora você também pode pagar via Pix. Acesse o aplicativo do seu banco e use o QR Code impresso no seu carnê de IPTU. É fácil, fácil! Prefeitura de Guaxupé. A gente cuida da nossa cidade. Supermercado serve bem. Economia você encontra aqui. Açougue, produtos de higiene, hortifruti e muito mais. Entregas a domicílio. Aos domingos, frango assado. Faça já a sua encomenda pelo telefone 3551-5854. Supermercado serve bem. Rua Agenor Alves Araújo, número 235. A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guaxupé. Batidão Calçados. Excelência no atendimento. Entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena 54, Parque 2. Guaxupé, rotatória da Gondopáscoa. Telefone 3552-3162. Watts 98871-1989. Agrocautri também está na TV Sul. Você, cliente amigo, estamos aqui sempre ampliando para melhor atendê-lo. Venha para melhor. Venha para Agrocautri. Estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte. E no próximo sábado, dia 13 de maio, vai acontecer no Carlos Costa Monteiro a avaliação do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aí você que tenha de 6 a 17 anos está convidado para fazer esse teste lá no estádio Carlos Costa Monteiro, o conhecido campo da esportiva, onde o Célio Silva, que já jogou pelo Corinthians e várias outras equipes do futebol brasileiro, estará presente aqui para fazer essa avaliação e dar oportunidades a garotos de Guaxupé e também da região. Vamos acompanhar o Célio Silva chamando você. Olá a todos de Guaxupé e região. Célio Silva falando. Canhão do Parque São Jorge. No próximo dia 13 de maio, estarei presente aí na grande avaliação gratuita de atletas, que será realizada no estádio da Esportiva de Guaxupé. Maiores informações com o professor Giovanni Santos. Telefone 035 99258 7510. Certo? Não perca a oportunidade de participar dessa grande festa. Um forte abraço a todos vocês e vai Corinthians. É, tá aí, oportunidade única, né, você garoto, aí, seu, né, os pais que que preocupam com seus filhos, que querem que façam aí um teste muito, né, proveitoso, será nesse dia 13 com o Célio Silva aqui no Carlos Costa Monteiro, dando oportunidade aos garotos aí de 6 a 17 anos. Bem, vamos falar do campeonato sessentão. A bola rolou nesse final de semana com três jogos. Nós tivemos na sexta-feira o Guaxupé Cauticlube vencendo o 27 Itapiratiba pelo placar de quatro tentos a zero e quem brilhou foi o Marquinho do Autopestas e fez os quatro gols e teve oportunidade até de fazer mais. Nós temos aí a foto, né, do pessoal do 27 Itapiratiba, um pessoal muito simpático, gente boa, vieram aqui, jogaram seu futebol, perderam, souberam perder, foram, né, tranquilos, embora. E aí o Guaxupé Cauticlube do nosso companheiro João Augusto, tá ali, ó, é, na foto aí, né, também o trio de arbitragem, um jogo muito bom de se ver, com alternativas, a equipe do 27 teve a primeira oportunidade de gol, foi a equipe do 27, tá aí o Ítalo, também o Simonal, né, no centro ali do João Augusto, né, no pessoal da arbitragem aí, ó, e o Eliezer, né, o pessoal que trabalhou aí no jogo, é, Guaxupé Cauticlube 4, 27 Itapiratiba 0. E nós temos as entrevistas aí dos jogadores que participaram do jogo, vamos acompanhar. Final de jogo aqui no Guaxupé Cauticlube, tô aqui com o Belega, ele que é organizador da equipe, é um jogador, campeonato 60, a sua equipe não conseguiu a vitória, mas o que a gente viu aqui é uma amizade, né, um momento de confraternização, um momento muito mágico dentro do futebol, onde o resultado é o que pouco importa. Belega, fala um pouquinho pra gente do jogo e também dessa, dessa grande amizade que vocês estão criando dentro dessa competição. Serginho, primeiramente, quero dizer boa noite, sabe, é um, uma coisa maravilhosa, pessoal 60 anos, correndo e de se divertindo, sem dar pancada, sem nada, nós perdemos aqui de 4 a 0, mas o que é importante pra nós é conseguir unir esse pessoal, e o que vocês viram agora, não tem dinheiro que pague, isso aí, sabe, só Deus mesmo, não tem dinheiro que pague essa amizade, essa alegria, todo acima de 60 anos. Então, eu tô muito feliz, tô muito contente mesmo, isso pra mim é uma coisa inédita, de poder montar um time por 60 anos e o pessoal poder participar. Eu só tenho que agradecer também a Deus primeiro e ao pessoal, aos organizadores, o Carlinho, que tá organizando isso, e ele pode contar comigo no próximo campeonato, que eu tô junto com ele e vou ajudar, e vou fazer o melhor de mim pra ajudar o pessoal mais velho. Tá aí, pessoal, falei com o Belega, ele que é organizador e também jogador da equipe do 27 Tapiratiba, nesse campeonato 60, um campeonato exemplar pra muita gente que tá jogando hoje com idade menores aí, pode chegar também a essa idade valendo 3 pontos. Obrigado, viu, Belega? Obrigado a você, Carlinho e ao pessoal. Final de jogo aqui no Guaxupé Calte Club, vitória da equipe da casa, o Guaxupé Calte Club venceu o 27 Tapiratiba pelo placar de 4 a 0, eu estou aqui com o Marquinhos. Marquinhos, você foi o nome do jogo hoje, fazendo 4 gols e ajudando a sua equipe aí a conquistar mais uma vitória. É, foi um jogo bom, sabe, porque eu nunca joguei de centroavante, aí o Zé pediu pra me jogar mais na frente e deu tudo certo. Hoje era o meu dia, pegava, chutava, deu certo. Marquinhos, quase que faz o quinto ali, o goleirão pegou uma bola ali que foi, né, que você podia fazer o gol. É, a hora que eu vi era adiantado, falei, vou jogar por sempre, ela vai mais alto um pouco, tinha entrado. É, uma noite muito feliz, aí o Marquinhos fazendo 4 gols e ajudando a sua equipe. Agora é buscar mais vitórias aí pra conquistar a classificação e buscar uma semifinal, né, Marquinhos? Sim, já demos um passo importante, né, nós estávamos em quarto lugar, agora vai depender dos outros resultados, do resto da rodada, pra lá ver que função que lá fica, mas nós continuamos entre os 4. Tá aí, falei com o Marquinhos, muito feliz hoje, uma noite, né, tranquila e maravilhosa pra ele, porque foi o autor dos 4 gols da vitória do Guaxupé Caltechlube, aqui hoje, nesta noite, frente à equipe do 27 Itapirativa. Obrigado. É, tá aí os personagens do jogo, Belega de um lado, Marquinhos do outro, Marquinhos muito feliz na noite, fazendo 4 gols. E após, é, após a partida, nós tivemos aí os dois times fazendo a oração juntos. Isso é muito bonito, isso é uma amizade gostosa de se ver e também que as duas equipes, quem ganha, quem perde, isso aí não importa o resultado. Tá ali, ó. É o pessoal, né, João Augusto, fazendo a confraternização ali, né, rezando junto. Isso é bonito, senhor, essa participação, né. A primeira, a primeira, a segunda, o jogo, a grande, os dois, os dois jogaram, duas equipes já, né, com jogadores, experiência. Então, agradecer, não só no jogo, como também no campeonato, na confissão, louvar a Deus, isso é importante, todos os segmentos, principalmente. É, e nós temos aí a classificação do campeonato sessentão pra você na tela. Tá lá, João Augusto, ó, o Beira Rio de Guaranés em primeiro com 17 pontos e depois três times embolados, hein, olha. O Sem Futuro com 11, Guaxipeca Autoclube com 11, o Bengala com 11. Lá embaixo, o Cacondense com 6 e o 27 da Piratiba, 3 pontos. É, tá aí a classificação, né, Sérgio, já se afunilando, buscando aí praticamente a outra parte, outra fase da competição, é na parte de cima aí o Beira Rio deslanchou, né, e três equipes com o mesmo número de pontos, 11 pontos, Cacondense correndo, o próprio 27 da Piratiba também ainda tem que ir correndo, né, mas tá aí o campeonato, tá brilhando. Olha, pessoal, além desse jogo do Guaxipeca Autoclube 4 a 0 em frente aí ao 27 da Piratiba, nós tivemos o Sem Futuro vencendo o Cacondense pelo placar de 1 a 0 lá em Juruáia, e o Beira Rio de Guaranésia e o Bengala empataram em 2 a 2. O Bengala vencia por 2 a 0, o Beira Rio lá nos seus domínios, a equipe da casa buscou o empate, um bom resultado aí para o Bengala, né, João, jogando fora de casa. Muito bom, Sérgio, busca é difícil, o Beira Rio é um time muito forte, eles se organizaram para a competição e o Bengala vem crescendo, jogo a jogo, venciam por 2 a 0, é normal, dentro do futebol, deu vacila com cochilo e cedeu o empate, mas o jogo com certeza foi agradável, parabéns ao Beira Rio de Guaranésia. Pessoal, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem TACP TV, a nossa seleção joga hoje aqui no ginásio poliesportivo, vamos falar também do campeonato interno lá do Pangaré e a Série A e Série B do Brasileirão. Brasileirão, não sai daí, nós voltamos já já. Max Car Veículos, estacionamento multimarcas com veículos de procedência, as melhores condições e honestidade no negócio. Max Car Veículos, compra, venda e troca com o apoio das melhores financeiras. Max Car, sob direção do Luizinho, Avenida Lídia Puntel de Moraes, Jardim Alvorada, em Guaxupé, telefone WhatsApp 359-8465-9567. Agora está na hora de você cuidar de si mesmo e de sua saúde vocal. E nada melhor que restaurar o seu sorriso e a sua autoestima. Com a Odontologia Dr. Fernando Freitas, tudo isso é possível. Uma clínica especializada em devolver sorrisos através dos protocolos dentários, atendimento com rapidez, conforto e alta tecnologia. Volte a sorrir agora mesmo com a Odontologia Dr. Fernando Freitas. Agende sua consulta com o Dr. Fernando Freitas pelo fone WhatsApp 991610920. O Guaxupé Caltriclube é o clube mais completo da região para seu esporte e lazer. Cross Caltri, Funcional Dance, Futebol Masculino e Feminino, Hidroginástica, Natação Adulto e Infantil, Musculação, Pedalinho e muito mais. Torne-se um associado junto com toda a sua família. 3551-2195. Siga-nos em nossas redes sociais. Drogaria Santo Antônio é a mais tradicional farmácia de Guaxupé. Perfumaria, fraldas e também farmácia popular. Duas farmácias em Guaxupé para melhor atender. Drogaria Santo Antônio, Rua Pereira do Nascimento 76 e Farmácia Menina da Dona Floriana 1871. Atendimento diferenciado e entrega grátis. É só ligar 3551-1143 e 3551-4185. A Maquione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Maquione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Maquione, cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. Pra refor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. Estamos de volta com o nosso TV SuSport. Hoje no ginásio poliesportivo, a estreia da nossa seleção contra a equipe de fama. Antes, no primeiro jogo da noite, nós teremos um jogo da chave de Guaxupé. São Sebastião do Paraíso e Carmo do Rio Claro estarão se enfrentando. E a esperança, João Augusto, é que a nossa seleção possa estrear bem com bastante renovação, com jogadores jovens chegando, mais alguns experientes também no meio. E a seleção comandada pelo Bilu. É uma rodada dupla muito boa, né, Sérgio? Hoje no quadro esportivo. Primeiro jogo muito bom. Carmo do Rio Claro e paraíso. Depois, a estreia da nossa seleção. Guaxupé, a gente torce, sim, para que tudo dê certo. Que faça um bom jogo. É um início de competição difícil. A CPTV é dura, né? Mas o pessoal de Guaxupé está muito empenhado. Está aí com muito otimismo para encarar essa competição. Tomara. A gente deseja que Guaxupé faça um bom jogo e já arranque uma vitória. É difícil, mas não é impossível já iniciar com um resultado insatisfatório. É, está aí. Mas, logo mais à noite, um jogão de bola, né? Onde a nossa seleção está estreando. E a gente pede para que o público compareça e prestigie a seleção guaxupéana comandada pelo Bilu. Bem, campeonato interno do Pangaré. Nós tivemos, esse final de semana, três jogos. E os resultados foram os seguintes. A equipe do Ari Angelini venceu o Unimed pelo placar de quatro tentos a um. Já o Camisa 10 venceu 4 a 0 o Café Evoluto. E o Supermercado Serve Bem venceu 2 a 1 o MB Viagem. Amanhã nós vamos dar mais detalhes, João Augusto, dessa competição, classificação também. Leandrão sempre mandando para a gente aí os detalhes do campeonato. Três jogos acontecendo neste final de semana. A Série B do Brasileirão. A bola rolou também no final de semana, João Augusto. Quinta é rodada, né? Aí Botafogo de Verão 0, Vitória 3. Criciúma 2, Ituano 1. Mirassol e Vila Nova de Goiás ficaram no empate em 1 a 1. O Sampaio Corrêa venceu de virada o Juventude por 2 a 1. O Tombeiro se perdeu em casa para o Havaí por um tento a 0. Chapecoense, novo horizontino, ficou no empate 1 a 1. CRB e ABC também ficou aí no 1 a 1. Ponte Preta 0, Sierra 0. E lá na ilha do Rechiro, Esporte, Recife 2, Guarani 0. E hoje, completando a quinta rodada, tem mais um jogo às 20 horas. No Antônio Ascioli, lá em Goiás. Atlético Goianense e Londrina, Sérgio. Olha, um jogo onde a equipe do Vitória mostrou que veio realmente para subir para a Série A. Viu, João Augusto? Muito bem montada, com jogadores experientes, jogadores que decidem, sabem fazer os gols. E o Vitória venceu mais um jogo 3 a 0 e segue aí na liderança da Série B. Bem, falando de Série B, que tem todo mundo querendo subir para a A. A A também teve jogos, hein, João Augusto? É, está aí a quarta rodada. Os resultados foram o seguinte, hein? O Cruzeiro bateu o Santos por 2 a 1. O Cruzeiro é surpreendendo, né? Venceu por 2 a 1. O Fluminense e Vasco da Gama ficou no empate em 1 a 1. O América Mineiro perdeu em casa para o Cuiabá por 2 a 1. O São Paulo, no Morumbi, venceu o Internacional por 2 a 0. O Atlético Paranaense também, devirada, bateu o Flamengo por 2 a 1. Na Fonte Nova, o Bahia venceu o Curitiba 3 a 1. O Botafogo, do Rio, que campanha do Botafogo, bateu o Atlético Mineiro por 2 a 0. O Goiás perdeu em casa, lá no estádio da Serrinha, para o Palmeiras por 5 a 0. Grêmio 3, Bragantino também 3. Fechando a quarta rodada, acontece o jogo, hoje, nesta segunda-feira, às 20h, o Química Arena em São Paulo, Corinthians e Fortaleza. Olha, João Augusto, destaque, logicamente, para a vitória do Palmeiras, né? Uma vitória maiúscula, realmente, para a alegria aí do Militão, do Luizão lá do campo, do Anasso Silva, nosso companheiro. Realmente, uma vitória aí 5 a 0, que muitos não esperavam. Mas o Palmeiras mostrando a sua força no início do Campeonato Brasileiro. E, logicamente, é um dos favoritos à conquista desse campeonato. É, a gente fala, né, Sérgio, treinador, tempo para treinador. Quanto tempo já o Abel Ferreira está à frente do Palmeiras. Tudo encaixa, né? Seu modelo de trabalho, sua forma de trabalhar, a forma que ele administra o time, a equipe, dentro de campo, o conjunto, né? O grupo de Palmeiras. Então, está aí o Palmeiras. Com certeza, você já está sendo especulado, sondado, para chegar na ponta novamente. Está no caminho. É, está aí. Os resultados do final de semana esportivo para você, aqui na nossa cidade, no Brasil e no mundo. E amanhã nós estaremos de volta aqui, viu, João Augusto? Tudo chegado, Sérgio. Tranquilo. Olha, pessoal, um ótimo dia, ótima semana a todos. E nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, aqui no meu, no seu, no nosso TV SuSport. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho